Essa é a minha coleção do Sandman, leio todos os anos de forma religiosa e após sem material inédito algum do Neil Gaiman chega no Brasil a nova saga do Sandman, Prelúdio O Sandman, Prelúdio Seja bem-vindo ao Analista Nerd, meu nome é Douglas Freitas e iremos falar sobre Sandman Neste especial de três vídeos, iremos fazer este primeiro vídeo sobre os quadrinhos de Sandman aqui no Brasil aonde terei o prazer de apresentar para vocês a minha coleção de publicações originais deste personagem maravilhoso criado por Neil Gaiman para DC Comics No próximo vídeo iremos fazer um debate a respeito do universo Sandman e depois um terceiro vídeo aonde iremos discutir e revisitar este universo com o novíssimo exemplar chegado recentemente às bancas publicado pela Panery Comics, Sandman Prelúdio que traz as aventuras que antecedem o número 1 da série original Seja bem-vindo e comece a sonhar Prelúdio de Noturnos, a número 1 do Sandman é um trabalho artístico muito estranho pela forma que hoje nós conhecemos os gibis mas ele é muito vinculado àquela arte clássica do horror das histórias mais clássicas e ela tem na edição da Globo como também temos na Tudo em Quadrinhos onde Republicou parte com um acabamento um pouco melhor um papel um pouquinho mais interessante não tão poroso quanto o da Globo e o Prelúdio de Noturnos ela vai do número 1 até a número 7 onde neste primeiro arco nós temos uma apresentação de Sandman mas é aqui na número 8 que nós vamos ter o início da saga mesmo onde nós vamos ter a irmã do Sandman e aqui tem uma história interessantíssima que é essa conversa com a Mórtica ela fala com o Morfeu que não sabe mais o que fazer por onde seguir e ela dá na verdade um novo rumo que vai pautar toda a saga para que ele possa ter uma jornada iniciar a sua jornada de redenção e o que é interessante falar é que o Neil Gaiman quando ele chegou neste exemplar neste edição ele também não sabia o que fazer ele queria escrever uma história mensal mas ele não queria ficar vinculado ao estereótipo de um manjibir de herói ou vinculado ao universo DC e aqui ele banca o Sandman e conversa com o seu ego interior que neste caso aqui é representado pela morte e aí ele decide que Sandman vai ser uma antologia de histórias e nós temos então na sequência em Sandman número 9 histórias na areia aonde nós vamos conhecer a história de nada vai ter dois arcos importantíssimos aonde vão refletir consequências dessa belíssima história onde mostra o senhor do sonhar através de um outro olhar de uma outra cultura mostrando que se ele adapta assim como o sonho de mil gatos que ele se transforma em um gato e aqui mostra o horror que ele sujeitou nada e ele vai agora em sua salvação na saga que é uma das mais famosas de todas que é a estação das brumas casa de boneca é aterrorizante traz a figura do coríntio dos assassinos é incrível este arco a dos sonhos que vai da número 17 ao número 20 é um conjunto de histórias é um arco maravilhoso onde nós vamos ter Calilpe a mãe do Orfeu esta história ela é muito boa e ela mostra a Calilpe uma das musas que dá inspiração ao seu captor e ela é comercializada sendo uma espécie de escrava sexual a Calilpe que é mãe do Orfeu que já foi cônjuge do Morfeu ela é magistralmente desenhada pelo artista Kelly Jones que também desenhou aquele aquele arco do Batman vira um vampiro onde nessa história aqui se passa nos dias atuais ao contrário da última vez que Sandman e Calilpe se encontraram que foi quando tiveram seu filho Orfeus na história do mito grego que é também contada por Neil Gaiman num outro conto que nós iremos trazer agora neste momento Sandman busca salvá-la um sonho de mil gatos uma das histórias mais lindas do Sandman onde mostra na verdade ele como um gato notem que os balões eles não são nem pensamentos e nem falas porque na verdade essa foi a forma que o letrista original trouxe a forma dos gatos conversarem sendo um trabalho pensado nos mínimos detalhes nessa edição Sandman busca o primeiro das duas peças que ele pediu como um presente ou melhor como uma forma de pagamento para o William Shakespeare por conta de toda a inspiração que ele deu ao mesmo e é um trabalho maravilhoso seguido por Terra dos Sonhos aonde nós vamos ter uma versão feminina de um herói clássico da Liga da Justiça o Metamorfo porém aqui é trazido uma origem muito interessante semelhante com a do personagem masculino porém com todo o sofrimento a angústia dessa personagem com base nesses poderes que na verdade muito mais são uma maldição do que uma bênção e aqui ela vai ter um encontro com a irmã mais velha do Sandman a morte e nós vamos ter um trabalho belíssimo com uma história incrível que vale muito a pena ler é um one shot é impressionante o final realmente muito bonito diretamente da história lá do filho da Calilp nós temos o Orfeus que é um spin-off escrito pelo Neil Gaiman trabalho lindo maravilhoso mesmo aonde nós vamos ter a história do filho do Morfeu a... onde nós vamos ter a primeira apareção do Destruição o irmão do Morfeu nós vamos ter aquela aventura clássica só que agora recontada e mostra porque ele só tem aquela cabeça que aparece depois mais à frente eu tenho as duas histórias do Morfeu uma pela Brainstorm que é um acabamento mais é... acartonado e tenho a minha original da Globo então não me desfaço jamais de nenhuma das duas como o Ramadã é o one shot mais belo do Sandman Estação das Brumas é o melhor arco o Lucifer inserido neste universo depois chegou a ganhar um spin-off que mais tarde falaremos neste arco Morfeu ele busca no inferno a recuperação de nada aonde ele num momento muito escroto da vida dele como já havíamos lido na história da paixão dele com o nada aonde ele a condenou para o inferno por não ter aceitado o amor dele e assim como Calilpe que foi uma omissão sua agora Sandman busca a redenção ir até o inferno salvar nada e neste processo não ter o sonhar destruído pela disputa de vários deuses pela chave do inferno que foi um presente dado por Lucifer a ele Espelhos Distantes dá um arco da série número 29 ao 31 que depois volta no número 50 com o Ramadã que depois nós vamos chegar lá ele traz na verdade alguns contos em outras épocas onde nós vamos ter desde a mãe do Constantini até uma série de outros personagens como o próprio Augustus e vamos vislumbrando um pouco mais do Sandman ao longo do tempo Um Jogo de Você da edição número 32 a número 37 estamos na metade da saga do Sandman O Jogo de Você é incrível muitos não gostam muito do desenho da forma como são apresentados os personagens eu particularmente acho que combina muito o tema com o desenho é extremamente interessante a forma como o New Game aborda as temáticas aqui em Um Jogo de Você onde nós vamos ter a a presença de algumas personagens que estavam lá no início da série e que agora estão voltando numa outra roupagem nós vamos ter essa personagem que vai se apresentar uma bruxinha do caramba e que ela ganha depois um spin-off próprio eu particularmente não gostei desse spin-off mas quando ela prega essa cara e ela começa a falar meu amigo a coisa que é muito interessante eu particularmente adoro esta saga que é bem naquele estilo Hellblazer clássico então um jogo de você é desconcertante é maravilhoso como tudo o que o Sandman sempre propôs é uma série para a gente grande assim como o prelúdio de noturnos Convergência é um arco pequeno no universo do Sandman mas não menos importante onde nós vamos ter várias histórias os pequenos perpétuos que depois voltarão pela Jill Thompson mas a figura central dessa história são os personagens secundários onde nós vamos ter Adão Eva Caim Abel dentro do universo do Sandman o próprio Corvo que é na verdade o Matthew lá da história do Monstro do Pântano o mesmo Matt Cable que era agente do governo e perseguidor do Monstro do Pântano casado com a Abigail Cable que viria se tornar a esposa do Monstro do Pântano da edição número 41 até a número 49 nós tivemos o arco vidas breves este arco ele conta várias histórias há um início e final de arco com a desespero com a delírio com as irmãs do Sandman nós nos aprofundamos mais nas histórias desses irmãos perpétuos dos personagens que se correlacionam com eles e realmente é um arco muito legal ele traz a história também do filho do Sandman o Orfeus que já mostramos no spin-off que houve que era o filho da Calilpi e que é esta cabeça aterradora que conversa com ele depois nós vamos ver porquê é uma história belíssima aonde ele assim como durante toda a série começa a reparar seus erros e corrigir porque nós estamos chegando no final Ramadã que é a edição número 50 do Arco Espelhos Distantes é considerado por muitos o one shot mais bonito mais lindo não só artisticamente por causa da arte belíssima do P. Craig Husserl como também da própria história do rei dos reis da Arábia aonde vai imortalizar a Arábia dos Sonhos onde o rei Arun Al-Hashid quer na verdade que a sua cidade belíssima seja imortalizada ela tem um final agridoce por conta da história da forma como ela termina mas é de uma beleza incrível até por conta daquilo que se para hoje Bagdá por causa das guerras e mostra na verdade aquela Bagdá das mil e uma noites então eu concordo é o one shot mais bonito de Sandman do mundo ela vai da edição número 51 até a número 56 e ela na verdade vai trazer uma série de histórias aonde nós vamos ter vários mini contos conhecendo e nos aprofundando um pouco mais sobre os personagens que estão em volta do universo de Sandman é uma saga muito legal eu particularmente não curto tanto ela embora ela agregue bastante informações mas ela na verdade é uma saga de contos é uma saga de passagem e vai trazer várias histórias a edição da Globo ela tinha esta possibilidade de ver esses pequenos encartes contando sobre outros gibis então eu particularmente adoro a época da edição da Globo embora nós tenhamos outras posteriormente como nós já conversamos Entes Queridos é a penúltima saga do Mestre dos Sonhos ela vai da número 57 até a número 69 ela é desenhada pelo Mac Hampton é um trabalho que muitos não gostam eu particularmente acho lindo e ela traz exatamente tudo aquilo que vai culminar no final do Sandman com o ataque das fúrias tem a participação do Lucifer da sua linda não tão linda companheira porque atrás dessa máscara aqui tem uma caveira estranhíssima chamada Maziken aonde teve sua primeira aparição em Estação das Brumas e depois no spin-off do Lucifer como também nessa saga aparece como sua parceira na boate aonde ele gere um arco de passagem mas é indispensável essa é uma das capas mais estranhas claramente trazendo o Coríntio para esta história nosso bom e velho Coríntio infelizmente agora a gente chega no último arco que é o despertar aonde nós vamos ter um spoiler agora cuidado se você não leu a morte do Sandman o nosso bom e velho Morfeus e também o surgimento de Daniel seu filho sendo que os últimos números tem duas histórias lindas uma no estilo nipônico que depois ele volta numa outra aventura e ele conclui com a última peça de teatro que Shakespeare tinha que dar ao mestre dos sonhos e fecha com chave de ouro na belíssima tempestade que é o último exemplar e temos o autorretrato do próprio Gaiman que ele fez apresentado aqui então este último exemplar ele realmente foi um trabalho maravilhoso que deixou saudade a todo mundo depois do final dos 75 exemplares do Sandman Neil Gaiman trouxe várias histórias com desenhistas maravilhosos Glenn Fabre Milo Manara Miguel Ancho Prado Frank Witelli T. Greg Russell Bill Sankiewicz Baron Stoney gente é um trabalho incrível assim onde ele faz uma história para cada perpétuo praticamente a história da morte é linda ela é uma maravilha a desejo ou desejo porque é assexuado ou na verdade bissexuado seria o termo mais correto pelo Milo Manara é exuberante como todo o trabalho do Manara e conta também aqui a história que cronologicamente é a história mais antiga dos cinema por exemplo essa aqui é o motivo do porquê o Sandman se tornou tão amargo em relação a irmã a desejo que eram muito amigos nessa história ela na verdade é uma oana que está aprendendo a manipular as energias verdes que depois criariam os anéis energéticos temos o Hal que é o sol o próprio sol lá de Krypton superman também temos outros personagens a própria Delirium que aí nesse momento ainda é o Deleite ela não está tão maluquinha o destruidor temos outros personagens como esse fofinho aqui que é o sol o nosso sol que está com um projeto de criar vida no terceiro planeta então nós temos essa história uma história maravilhosa pintada é perfeita e ela tem muitos easter eggs olha incrível e assim como essa história é a mais antiga da cronologia a mais longíqua é aquela dos livros da magia aonde aparece a morte fechando o universo depois de muitos pedidos ao Neil Gaiman ele escreveu sobre a morte morte o preço da vida esses exemplares meus originais lá da Doutora Globo junto com a Devir eles vão mostrar uma história da morte história linda dela como todo trabalho feito pelo Gaiman de um garoto que quer morrer e ela ao final mostra que a vida é bonita e nós vamos ter a morte mais um dia como mortal história lindíssima que tem uma sequência morte o grande momento da vida as aventuras por assim dizer da morte que por um dia ela se vira mortal se transforma mortal é escrito por um Neil Gaiman é lindo esse trabalho duas situações sobre a morte que é importante falar é Neil Gaiman roteirizou estes essas pouquíssimas folhas que foi não teve um gibi próprio ela saiu dentro de um gibi daquele das coleções Vertigo e eu tenho eu recortei guardei porque faz parte das histórias do sonhar embora não seja do Neil Gaiman morte a festa é da Jill Thompson que depois vem a fazer os pequenos perpétuos e ela escreve um mangá uma festa organizada para a morte não é um trabalho como do Neil Gaiman mas é um revisit dessa lindeza que é a morte Neil Gaiman em The Dream Hunters ele volta a trabalhar com Sandman porém com Yoshitaka Amano um artista japonês maravilhoso onde a formatação desta HQ é mais para um livro de contos ilustrados ao contrário do trabalho do P. Craig Russell que na verdade ilustra em forma de HQ tradicional a história ou conto japonês entre o rei do sonhar e a raposa no seu trabalho Caçadores de Sonhos ambos publicados no Brasil esses dois spin-offs foi da desenhista Jill Thompson que desenhou o Sandman num arco aonde ela fez os pequenos perpétuos e aquilo fez tanto sucesso que ela pediu então para o Neil Gaiman para poder visitar novamente esse universo do Sandman fazendo uma história do Barnabas que era um cachorro que não me faz memória foi dado pelo irmão dela o destruidor e é um trabalho lindo da Jill Thompson onde no primeiro ela fala sobre os pequenos perpétuos enquanto o segundo trabalho dela ela vai falar sobre festa de delírio aonde vai trazer na verdade uma festa que vai ser feita para a irmã mais nova dos perpétuos é um dos spin-offs que eu mais gosto embora não seja escrito pelo Neil Gaiman vários foram os spin-offs como por exemplo Bem Vindo a Casa dos Mistérios que já era uma edição antiga do Caim e do Abel e de toda aquela mitologia mas agora retomada nesse universo do Sandman porém por outros escritores tudo que você sempre quis saber sobre os sonhos mas tinha medo de perguntar muito legal essa historiezinha também temos o principal spin-off que é Lucifer que agora tem uma série horrível de televisão mas escrita por Mike Carey onde nós vamos Lucifer opção estrela da manhã vamos ter depois uma nova sequência sobre casas sem janelas entre outras Lucifer cartas na mesa que é outro arco fechado muito bom não perder a qualidade Destino Crônicas da Morte Anunciada trabalho belíssimo onde nós vamos ter do Michael Zulli o Scott Hampton trabalho lindo também não é escrito pelo Gamer As Fúrias que para entender tem que ler as 75 edições porque ela é ato contínuo ao final da saga do Sandman e para finalizar temos os outros spin-offs além de outros tantos que saíram como por exemplo The Dreaming que traz aventuras da Eva do Cain do Abel do Matthew do próprio Gold aquele dragãozinho bonitinho e até mesmo do Merv o Puppy Head a gente dos sonhos é uma série bastante interessante e que é fácil de encontrar nos cebos boa leitura e bons sonhos diretamente da Terra do Sonhar Sandman número 19 editora Globo 1991 Neil Gaiman e Charles Vess escrevem sonho de uma noite de verão o primeiro de dois presentes que o William Shakespeare tem que dar ao mestre de sonhar e esse gibi pode ser seu essa raridade é muito simples basta curtir o vídeo e assinar o canal no próximo vídeo irei sortear agora sim boa noite tchau tchau